Uma grande festa, uma mistura inusitada de ritmos, música e dança. Bacardi Be Life. E hoje a gente está no Clube Glória em São Paulo. Uma noite incrível com a presença do DJ François K, acompanhado de músicos ao vivo trazidos pela Bacardi. Dois mega-tops produtores e DJs que estão dividindo com o Kevokian na pista. Isso é muito bacana e eu fico curioso para ver quem a Bacardi vai juntar mais. Esse foi o Bacardi Be Life em São Paulo, mas essa foi só a primeira de muitas festas que ainda vão rolar em 2006 e 2007. Veja a nossa programação. Até mais. Bacardi Be Life. Bacardi Be Life.